Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tava com saudades, mas é assim mesmo, né gente? A gente demora pra aparecer, mas é que eu tava com esse projeto e hoje eu vim compartilhar com vocês, abri um brechó de adulto, gente, com peças maravilhosas, exclusivas, selecionadas por 5 reais, isso mesmo. Por que eu montei um brechó? Porque eu vi a necessidade das pessoas, hoje em dia tá tudo muito difícil, gente, você vai nascear uma peça de saia, é 100 reais, uma calça 150, então eu não achei justo, né? E eu ganhando e vocês ganhando também, minhas clientes, eu acho super importante, então eu selecionei várias peças, a loja tá recheada de coisas maravilhosas, a 5 reais, é preço único, tá? Tudo 5 reais, gente, tudo de bom gosto mesmo, tá bom? Eu tô falando assim, gente, eu tô com muito calor, aqui tá muito calor, muito quente, então, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de tudo que tem aqui na loja, é muita peça, nós já estamos com mais de 5 mil peças de roupas, todas selecionadas, lavadinhas, com cheirinho de novo, tá bom? Tudo cuidado com muito carinho, então eu vou mostrar pra vocês algumas peças. Gente, começando nesse armário aqui, é muita peça, desde o P ao extra G e G1, tem muita coisa boa, peças maravilhosas, cor preta, eu quero tirar um dia só pra mostrar as peças pra vocês verem a qualidade que tem, tá bom? Muito bom gosto, tem camisete, coisas bem finas, tem shortinhos jeans, olha esse aqui, que coisa mais linda, gente, pra quem gosta de ser elegante, né? Olha esse daqui, todo trabalhado, ó, as rendas, prissado nas manguinhas, aqui embaixo vai alargando mais, muito fofo, olha essa aqui, ó, toda de renda, é muita coisa, gente, ó, peças muito bonitas, tem blusinhas, tem infinidade, tem também grande, GG, ó, esse é 42, tem GG, extra G, G1, P, olha esse aqui, bem grandão, ó, e as peças são bem boas, essa é número 50, pra quem é mais fofinho, tá vendo? Tem uma infinidade, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tem parte, eu comprei essa prateleirinha aqui, tá saindo uma mão na roda, é tudo de ginástica, tá vendo, ó, os shortinhos de ginástica, aqui é calça, calça jeans, gente, a gente tá com uma infinidade de calça jeans, aqui, ó, são sainhas, uma infinidade de sainhas, as mais curtinhas, mini saias, tá vendo, ó, tudo selecionado, gente, tudo de muito bom gosto, olha que linda, tá vendo? Muita, 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 muita saia, tá vendo? Aqui, ó, são tudo blusinhas, não sei se vai dar pra vocês verem legal, mas eu quero fazer um dia mostrando peça por peça pra vocês, que é muita coisa, ali daquele lado tem muito mais, tá vendo? Tudo blusinha, e agora eu comecei a pôr também, blus papais, pros homens, blusa gola polo, tá vendo? Muita variedade, olha só, gente, e você poder entrar num brechó onde é tudo selecionado, olha os shortinhos, a variedade que tem, coloridinho, com esse calor, né, gente, Ribeirão Preto, Sertãozinho, faz um calor lascado, olha isso, gente, ó, número 40, se você for numa loja comprar um shortinho desse,